Música Quem nunca viu o amor Ao mergulhar Nesse mar Quem nunca Sentiu O sampa De cangueira Será Que vai o chão Será que Que vai o chão Será Que vai o chão Que vai o chão Que vai o chão Que vai o chão Será que vai o chão Será que vai o chão 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 falar Obrigado.